A Câmara Municipal de Araguaína promoveu na última quarta-feira uma noite de gala para a entrega do título de cidadão araguainense, a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo Municipal. Mais de 90 personalidades foram agraciadas durante a cerimônia que aconteceu no Glamour do Lago. O presidente da Câmara, Velha do Marcos Duarte, ressaltou a importância de reconhecer o mérito daqueles que contribuem significativamente para o desenvolvimento e a valorização da cidade. Com certeza, não poderia ser diferente. Nós fizemos e estamos preparando um grande evento aqui nessa noite para homenagear aquelas pessoas que contribuíram e contribuem para o crescimento da cidade. Pessoas da mais simples, mas também daquele empresariado, daquele professor universitário, advogado, então de todas as camadas da sociedade. E a mensagem que nós estamos passando é que todos têm a sua importância e todos são agraciados e homenageados nessa noite. E é uma alegria para nós, da Câmara Municipal, toda a mesa de diretores, vereadores, poder homenagear essas mulheres e homens que têm contribuído para a cidade araguaína. Todos os vereadores tiveram a oportunidade de homenagear alguém que fez por Araguaína. Sim, aqui é o momento que a Câmara reconhece o trabalho prestado dessas pessoas que hoje estão sendo homenageadas. Então é um prazer hoje aqui para mim estar representando a cidade araguaína e estar homenageando as pessoas que contribuíram. O senhor Edvaldo, o dono da Clindonto, tem 40 anos que atende o povo da nossa cidade. A Débora, cerimonialista, tem 26 anos que também faz o seu trabalho aqui pela cidade araguaína. Da imprensa, a gente homenageou o Geovane Pereira, um cara aí que vem batalhando. Nosso grande representante, gente boa. O representante da imprensa que hoje a gente homenageou. Então assim, o Fábio Costa que formou comigo enquanto universitário, hoje é empresário na cidade e já tem 12 anos que contribui com a cidade araguaína. Então para nós é um prazer estar aqui homenageando essas pessoas. A Heró Cabeleleira também esteve aqui, foi 25 anos que está ali com o salão no centro, já arrumou o cabelo de muita mulher aqui na nossa cidade araguaína. Então a Câmara hoje, ela dá um passo muito importante em reconhecer essas pessoas que têm contribuído o crescimento da cidade araguaína, que isso é o mais importante. Com certeza, esse é o evento que faz com que a gente possa honrar essas pessoas que contribuem tanto para o desenvolvimento da cidade araguaína. E hoje estou tendo a grata satisfação de poder conceder esse cidadão araguaínense ao meu pai, deputado de Japão, pessoa com a qual eu tenho muito orgulho. E também a irmã Marineide, um representante da nossa igreja, Assembleia de Deus e etc. Com certeza, um dos deputados mais atuantes da Casa de Leis, também foi um dos vereadores mais atuantes, né? Tendo cinco mandatos consecutivos. Então ele de fato merece a honraria. Um momento de muita alegria para todos nós, os 17 vereadores, que temos essa oportunidade de estar homenageando figuras importantes da nossa cidade, que contribuíram e continuam contribuindo com o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Essa honraria que, inclusive, cada vereador só pode apresentar dois por ano. Então, assim, é uma escolha muito grande dentre diversas personalidades que nós temos em Araguaína. E hoje, para nós, é um prazer muito grande estar homenageando essas pessoas. Aqui, nessa noite, eu acho que sem esse povo, sem esse homenageado, a Araguaína não seria desse tamanho. Todos que foram homenageados fazem parte da história de Araguaína. E eu te falo a verdade, sem esses homenageados, se eles não tivessem indo para Araguaína, largado o conforto dos seus estados, Araguaína não era do tamanho que estava. Então, nada mais justo do que fazer homenagem a quem participou do crescimento de Araguaína e quem sustenta a Araguaína. São empresários, são pessoas do ramo alimentício, com várias pessoas, pessoas advogadas, médicos. São pessoas que fazem com que essa máquina, que seja gigante, que é a capital do Boigol, da Araguaína, seja tão pujante, que seja tão falada no norte do país. Então, o Jorge Carneiro fez uma pequena homenagem a duas pessoas do comércio extrema. Um se diz pequeno, mas, para mim, não existe ninguém pequeno. Tudo do tamanho só, todos têm sua importância, que todos estão debaixo da luz da proteção de Deus. Mas é uma alegria participar desse momento ímpar, momento histórico, para Araguaína e para muitas pessoas que estão sendo homenageadas. Quero confessar que, para mim, é uma situação muito complicada, muito difícil de poder escolher. Duas pessoas para ser homenageadas por ano. No meio de tantas pessoas e vendo aqui inúmeras pessoas que são homenageadas, recebem essa honraria e que eu ficava assim, poxa, como eu gostaria de entregar para essa pessoa também. Mas, certamente, nós tivemos a missão de escolher dois, escolher pessoas que contribuíram com o desenvolvimento socioeconômico de nossa Araguaína, criando divisas, gerando oportunidades de emprego, para garantir o sustento de tantas famílias e tantas pessoas que merecem. A garantia do emprego e o sustento para garantir o alimento na sua mesa. E nada mais justo que a gente possamos, aqui nessa noite, homenagear aqueles que se destacam. É grandiosa essa festa. E é natural que o nosso povo venha, se fortaleça e que seja essa festa linda que está acontecendo aqui. Uma festa cheia de doutores, mas também cheia de pessoas humildes, que fazem com que a Araguaína seja a cidade maravilhosa e grande que ela é. Com certeza. Hoje é uma sessão solene, entrega de títulos, cidadãos araguainenses, todos aqueles que fizeram história, que estão fazendo história na nossa cidade, a nossa querida Araguaína. E eu tenho a honra de homenagear alguns araguainenses, entre eles o pastor Amarildo, o pastor da Igreja Batista Monte Muriá, a nossa amiga secretária de saúde do nosso município, Ana Paula Abadia, o Antônio Carlos, que é conhecido como Garçom, que tem um restaurante, um dos melhores restaurantes da nossa cidade de Araguaína. Então, assim, eu me sinto muito feliz em poder homenagear essas pessoas que fazem história da nossa cidade de Araguaína. É que é o que você acabou de falar, é o povo, né? Então, aqui hoje, a gente está tendo a oportunidade de ser homenageado delegado, médicos, autoridades do meu político. E aí eu tenho a oportunidade, só para dar continuidade, de dar um título de cidadão araguainense para uma pessoa que cuida do tapa-buraco, do bueiro, de pegar galhas, né? Então, assim, mostra o quê? Mostra que o título de cidadão araguainense é para aquelas pessoas que contribuem, né? Que contribuíram para o crescimento da nossa cidade, independente de classe, independente de cor, independente de qualquer coisa. Acho que o glamour do título de cidadão araguainense é isso. É o reconhecimento do que a pessoa, do que a família faz pela cidade de Araguaína. A Câmara Municipal de Araguaína, nessas homenagens, ela tenta ter um pouco desse glamour de poder homenagear, independente de qualquer coisa, né? Homenageamos aqui pessoa que mexe com salão, é barbeiro, então é isso. Aqui se trata do reconhecimento às pessoas que fazem isso pela nossa cidade. A gente sabe o quanto a Araguaína para cada um tem crescido, né? Então, assim, cada um contribui da sua forma. Com certeza, né? A Araguaína, que é a maior cidade do estado, uma cidade importante, e que a Câmara de Vereadores hoje homenageia aqueles que são os protagonistas da história da nossa cidade de Araguaína. Então, contigo o cidadão araguainense, dando honra a todos aqueles que contribuíram e contribuem muito com a nossa cidade de Araguaína. Então, para nós, vereadores, é uma honra muito grande poder estar concedendo esses títulos do cidadão araguainense a tantas pessoas da nossa cidade de Araguaína, tantas pessoas especiais que moram na nossa cidade, que contribuem muito com a nossa cidade. A cerimônia incluiu um momento especial com a entrega de títulos para pessoas que foram homenageadas por ex-vereadores em legislaturas passadas, mas que não receberam as honrarias na época. A Câmara de Vereadores